Ô, Fernando Horta, eu tô assim, a CPI virou palhaçada mesmo, né? Depois daquela CPI da Covid, que foi, acho que a mais importante da história brasileira, né? Apesar dos pesares, ela foi importantíssima. Essa CPI, uma vergonha total, né? Pra todos os lados, né? Não salvou ninguém, né? O Mauro Cid hoje, enfim, terrível. E aí? Nossa, ele tá sambando, né? Mas, assim, quando a gente compara com a CPI da Covid, a gente tem que entender o seguinte, na CPI da Covid, a gente tinha um presidente interessado em fazer a CPI chegar a alguma conclusão, né? E essa fazia toda a diferença, né? Nós tivemos ali um presidente, o próprio relator também trabalhou pra isso, ou seja, o objetivo era, literalmente, ir na jugular do poder, pra usar aquele termo que você escreveu ali. Esse era o objetivo da CPI da Covid. E o outro lado, o lado que tava se defendendo, usou todos os recursos possíveis e imagináveis pra apatifar a coisa. Não é o que acontece agora. O que acontece agora é que nós temos um presidente da CPI, essa CPI dos atos golpistas aí do dia 8 de janeiro, um presidente da CPI que não quer chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, quer proteger bastante o governo. E se o presidente já não quer chegar a lugar nenhum, nós temos uma relatora que também tá muito... Não vou dizer que ela esteja confortável, porque ela não dá a ideia de estar confortável naquela posição, mas falta ferramenta a ela pra poder ir mais adiante. E aí, o outro lado, a patifaria comendo solta. Quer dizer, o que aconteceu, se a gente comparar com a CPI da Covid, é que nós estamos sem presidente, sem relatoria. Nós temos um grupo de deputados e senadores, eu acho que aquém do que nós poderíamos ter participando, e o lado de lá se reforçou. Então, eu tenho medo que a gente chegue a um lugar nessa CPI do dia 8, ruim, Conde, que é não conseguir consenso pra criminalizar as ações tomadas ali por Jair Bolsonaro. Hoje, foi feita uma fala ali pra defender as pessoas que... O Magno Malta, que abriram uma posição de segundo vice-presidente pra que o Magno Malta pudesse entrar na... Um troço absurdo, eu nunca vi isso na vida, mas o Magno Malta fez uma fala que parecia que o Brasil era a Coreia do Norte na visão liberal, assim. Nós estávamos pra eles, carinhas e crianças.